E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André e hoje vamos com mais um episódio de Jogando Happy Wheels. Então vamos ver novos níveis bonitos e legais que temos aqui. Provavelmente a gente acha algum nível cheiroso. Então, loading levels. Beleza. Tudo bem, no problem. Vamos lá. Vamos. Ariba. Vai lá, Habib. Olha, gente. Aí, pronto. Vamos por top ratings aqui dessa semana. O que temos de legal? Aventura Minecraft. Vamos ver o que tem isso. Nossa, Aventura Minecraft nesse jogo. What the fuck? Eu sou Steve, mano. Eu sou Steve, cara. Isso é muito irado. Eu não tenho filhos. Steve não tem filhos. Foda-se. Lalalala. Bela a minha Minecraft. Eu tô feliz. Veja só. Olha isso. Olha aí, pinado. Steve é radical. Isso é o que aconteceria se a gente tivesse... Minecraft no Steve é foda. Se nós tivéssemos bicicletas no Minecraft. Nossa! Ele explodia mesmo. Nossa, mano. Vamos de volta. Essa vez eu vou com meu filho. Filho, hoje eu vou te mostrar. É um jogo bonito chamado Minecraft. Ah, legal. Então a gente vai andar aqui pelo mundo. É bonito, não é? Um gráfico lindo. Filho, você... What the fuck? Tá, eu... Ah, meu Deus! Creeper! Olha... Minha cabeça de Steve está bugada, mas não problema. Acabou a minha mão. Acabou? É só isso, é só isso. Toma no cu. Menu. Mate o roubador de Coca-Cola. Ou algo assim. Ah, eu tenho um machado. Você vai morrer? Tá, meu Deus! Mano, não. Foi de primeira. Eu bati no cara. Ele explodiu. Caiu a soda dele aqui. Eu falo, se cair aqui... Nossa, não, mano. Muito foda. Muito foda. Você sobreviverá? Sobreviverá o quê? Amigo. Com ele, é claro. Ai, abre o vidro. Quero sair. Ai, minha bunda! Quebrou! Quebrou! Acabou. É tipo isso. Spike Fall. Hoje eu tô pro, hein? Hoje eu tô pro. Foda-se isso. Just me, bernoube, 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 bernoube. Ganhei. Vamos ver o outro nível. Vamos pra ATTV demo. Mais um outro demo. Não é inteiro. Uh, olha que carro bonito. Nossa. Olha isso. É tipo corrente. Tá. Esse negócio sobe em todo tipo de lugar. Beleza. Subo pelas coisas. Provavelmente vai ter uma parte que você mata pessoas, né? Sempre tem. Olha isso, cara. É bem bolado esse negócio. Stop. It's not too bad of a pro... É, então não sei o que eu queria dizer. Só isso. Só isso. Mata o mendigo ali, ó. Cé, acelera, ó. Menino, vai. Outra coisa. Entre para a festa. Não, não, não é isso não. De novo, não. Putz. Eu sempre esqueço. Hope swing. Yeah, man. Oh, yeah. Oh, yeah. Eu não posso pegar com o pé. Faço com o bracia, mas não com o pé. Nossa, não. Por quê? Mão maldita. É feito pra durar, não pra cair assim. Nossa, na pontinha. Na pontinha. Não. Não, gordo, idiota. Ai, que saco. Yeah, man. De novo. Aqui. Segura. Solta. Vai lá, gordo. Gordo! Até o Windows não gostou. Até ele fez barulhinho. Yeah, man. Oh, pera aí. Era ali que tinha que cair? Não, tem que fazer com calma. Com muita calma. A gente se encolhe. E solta. Ai, minha perna. Mas eu tô de boa. Foi só um arranhão. E agora? Não! Ah, tá. Eu consegui. Eu peguei com a bunda ali, mas eu achei que ia morrer. Tipo, eu ia cair pros espinhos agora. Salve, yo son. Salve seu filho. Mas em espanhol. Até, ó. Banheira da... Banheira da Espanha. Da Espanha é foda. É, bandeira. Tem que salvar meu filho. Tem que salvar meu filho de eu mesmo. Do meu ego. Do meu psicopata interior. Bem, vamos fazer certo, então. Tá, é... Matou o filho também. Tem que voltar de volta. Salvarei você, filho! Papai, você é idiota. De novo. Pedófilo, você tá atacando meu filho? Nunca! Porque meu filho tá morto. Você não... Não toque em meu filho. Eu tenho... Machado, eu sou bombeiro. Eu não gosto de pedofilir, então... Porra, mano. Deu muito errado. Deu, tipo, extremamente errado. É pra salvar, mas... Yeah, na bunda. Não, cara. Mata o cara. Oi! Tá, tem que ir bem o filho. Aqui. Yeah. Yes! Yes! Oh, yeah! Eu consegui! Eu matei... Ah, mano, ó. Mano, ó. Mano, por quê? É tão fácil. É só fazer isso aqui, ó. Só que... É tipo, o filho se agacha. Não tem um... Mano, não! Sempre que eu acerto o cara... Eu gosto de pegar no filho também. Ó, ó. Não tem como. Na verdade, tem, mas deve ser bem difícil. Caramba. Que porra! Aê! Yes! Eu sou o maior! Eu consigo conseguir! Oh, yeah! Oh, 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 yeah! Xalala! Ai, xalala! Consegui, gente. Pronto. Viu? Sempre... Sempre da filha. Não, não. Não quero... Não gosto de... Estonations. Neon Ball Tron. Sempre legal jogar. Bolinha, vai pra cá! Eita! Por que é Van? Vou jogar mais uma. Van. Ai, meu santo Deus! Tá bom, tá. Entendi. Duas bolas da noite? Oh! Quero bolas da noite! Morte não será bem-vinda! Ah! Saco mais! Morte... Tchus! Morte não... Defendi! Mas eu morri! A bolas da noite estão... Estão conosco! Jogarei para a morte! Que porra! Bolas do dia! É um solzinho! Sai bolas! Está nas minhas costas! Outras bolas do dia... Não! Bola do cu! Desculpa, gente! Bola dos palavrões! É... Ficou com raiva! Aê! Não mais... Não tem mais morte! Eu preciso de bolas! Tá! Tenho bolas da noite, gente! Preciso de bolas do dia! Não! A última bola! Terá que ser... No win ou na bolas da noite... Do dia, quer dizer... Na bolas do dia! Tenho mais duas chances! É agora! É agora ou nunca? Yes! Não! A última bola, gente! Cú! Não, não foda-se! Não quero mais! Não quero! Aqui, ó! Rallying of Gagnon! O quê? O quê? Eu vou dar um backflip e o que for é o melhor! Pronto! Que porra de merda de mapa! Muito cool! Super, não sei o quê... Curso 3! Vamos lá! Ha! Que legal! Xalalalalala! Ai, tá caindo! 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 Ah, que besta! Não cai na hora! Uou! Uou! Não gostei de zão de volta! Não sabia que aconteceu isso! Eu vou voando! Eu posso ficar parado que o negócio não vai cair, ó! É mágica! É mágica! É só ilusão! Pura ilusão! Opa! Não dessa vez, senhor bloco vermelho da morte! Epa! Tem coisa em cima, gente, ó! Por que eu perdi o meu braço? O meu braço simplesmente explodiu? Ô, que porra foi essa? Não! Que sacanagem! O negócio fez um... Voou ali! É o maior troll esse mapa! O mapa mais troll que tem! Vamos indo! Vamos indo! No meio! Ai, meu filho! Vá, filho! Vá para seu sonho, filho! Filho, você... Não! Ele está morto! Ele meio... Ele meio que se traçalhou um pouco ali! O que vale a intenção do pai, né? Opa, escapou. Sem querer. Vamos andando. Não tenho mais peso atrás. Esqueci de um detalhe aqui, mas não tem problema. Eu passo. Isso é muito foda. Tem que ficar preparado. Puta, que... Merda. Opa do filho. Maldição do filho. Nunca mate seu filho por querer. Ele vem atrás e mata você. Ai, caramba! Nossa, filho ninja, mano! Olha o filho. Olha o filho que tá, tipo... Filho! Pelo menos eles morreram juntos. Como pai e filho. Mas aquilo foi ninja, hein? Nossa. Nossa, nossa. Eu queria fazer isso aqui, ó. Uou! Não funcionou dessa vez, né? Ai! Eu esqueci que esse aqui é o final. Tá, eu tenho que acelerar, 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 acelerar. Yes! Nossa, que susto. Não, é vermelho aquilo. Bolinha vermelha. A bolinha... Ela vai voltar, ela vai voltar. Ai, que cacelda! Não! Nossa! Mano, pesando as salsichas ali nas trífas gigantes. Nossa, que morte brutal. Acho que é a morte mais brutal, hein, gente? Até agora. Nossa! Não jogo mais. Vamos pra outra, vamos pra outra. Space Battle. Batalha do espaço. Nossa, eu adoro esse tipo de jogo. Ia! Eu simplesmente adoro. Sério, é muito foda. Ah, deixa que eu não me mate. Você nunca me peguei... Você nunca me pegará... Parte 2. Você nunca me pegará... Parte 3. O filme. Ia, eu peguei o pé dele. E agora que eu peguei o pé dele? Eu giro? Ele matou meus filhos futuros. Vai, espadinha. Vai, espadinha. Vai, espadinha. Pega no homem. Pega no cara. Ai, meu Deus, não. Não, espadinha. Espadinha. Yes! Ah, é pro outro lado? Ah, foda-se. Vai pra outro mapa. Halo 4. Capítulo 2. Halo. Não gosto. Não, não vou. Não vou. Vamos pra... Fact on limit. Blá, blá, blá. Aperte Z. Não, vou pegar esse... Eu vou pegar... Nossa! Eu acho que eu fiz o melhor. Ah! Nossa! Deus do céu! Nossa, que porra é essa? É a chacina. É muito louca. Que porra é essa? Big Mac. Tá. Vamos ver aqui. Destrua o planeta Terra. Ótimo. Faço todo dia. United States of America. Mars. Que porra é... Que porra é? Beleza. Explodiu. Obsticar o course. Tá. Descrito errado. Mas beleza. Ai, um level rosa. Que gay. Foda-se. Foda-se. Opa! Meu filho. Foda-se, filho. Não, papai não é. Chega de vir flecha. Pelo amor de Deus. Uou, 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 uou. Nem tô lendo, mano. Que porra. Que porra. O que é que é? Tá. Tem meio que... Que porra. Tá falando assim. Um trem elétrico... Estava indo ao norte em um túnel. Em qual direção a fumaça foi? Norte. Mas não tem fumaça, cara. Tem elétrico e não tem fumaça. Ó, eu sou esperto. Sou esperto. Agora. Uh, uu, uu. Yeah, man. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah, man. Oh, yeah. Oh, yeah. Nossa! Nosso final, mano. Meu Deus do céu. Doom, June of Doom. Bem-vindo. Blá. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Blá, blá. Tô nem aí, cara. Você acha que eu me importo com esses negócios? Não me importo, mano. Uh, uu, uu. Uh, uu, uu. Oh, merda. Pezinho, 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 pezinho. Foda-se. Eu vou arrastando. Qual o problema? Minas terrestres, esse é o problema. Ai, ai, ai. Caramba. Quebra tudo. Quebra, quebra. Ô, câmera elástica. Ótimo, câmera elástica mesmo. Ah, não. Flecha, não. Flechas, não. Putaria de flecha. Foda-se, não tem como isso. Gravity Harpoon? Isso deve ser foda, hein. Uou, que foda. Não. Não. De novo. Isso é legal, hein. Isso é legal. Puto, não. Fiz muito errado. Nossa, mas deu certo, deu certo. Bottle run. Sempre tem que ter, cara. O quê? Tem um mendigo que vai ficar na frente? Ah, tá. Não. Seria realmente interessante se tivesse um mendigo na frente, porque ia ser bem difícil. Peguei o jeito já. Nossa, o mendigo. Morreu. Jetfall. Não. Eu não gosto. Eu me seguro. Yeah. Uou, acrobacias do homem. Ui. Oh, baby. Não. Não. Meu bracinho. Ah, cabeça. Ah, yeah. Ah, baby. Isso aí. Tem que ir reto. Tem que ir reto. Por menos possível de rockets chegarem em você. Minha perna. Ah, não. 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 Não, 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 não. Caramba, mano. É difícil pra caramba. Enviar um. Ai, caramba. Fique vivo. Oh, yeah. Olha isso. Olha isso. Deu certo. Bonito. O escape. 3, 6, 9. Vamos escapar. Oh, shit. Ai de terror, olha. Muito medo. Tenho que escapar. Tenho que escapar. Ah. Tenho que escapar. Tenho que escapar. Uh. Oh, yeah. Oh, 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 yeah. Que diante foi esse tacando machado, mano? Foda-se machado. Eu pego o machado. O cara tá empurrando, mano. Olha isso. Eu pego o machado com a minha virilha, mano. Não adianta tentar. Tá. Para de empurrar, seu chato. Vou continuar. Sério, ó. Quer ver que eu vou terminar essa fase com um cara em mim? Não? Já tem um machado na minha virilha. Não tem como esse cara me acertar de volta. O problema é subir a montanha quando se tem um cara em você, preso, na sua virilha, com machado. Mas eu tenho forças. Tenho poder. Não, 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 não. Isso não, isso não. É só isso que não pode acontecer. Aí, ó. Tá subindo. Yes. Vai. 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 Não. Por causa desse cara maldito. Foda-se esse mapa. Spike, Chamber, Escape. O que tem que sobreviver? Oh, shit. Ué? Porra. Ah, vai fechando lentamente. Nossa, tem vidro embaixo. Nossa, que brutal, mano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Não, a cabeça. Não, 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 fique vivo. A cabeça tem que ficar pra dentro. Pronto. É só isso que precisa. Não, putaria de vidro. Fica pra... Não. Que sacanagem, vocês viram isso, poxa? Aê. Aê. Oh, yeah. Quebrou. Mais um pouco. Beleza, bonito. Mais um pouco. Cuidado com a parede. Ela é má. Aê. Não, não. Eu vou conseguir, gente. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Calma, tem que ter calma. Vai, bitadeira. Não funciona. Tem que ir quebrando por aqui. Quebrando. Ai, caramba. Vamos acabar com isso aqui. Ah, desisto. Bem, mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E... Falou. Falou.